A Cove está vindo com o propósito aqui na Expo Inter de apresentar mais uma opção do cooperativismo financeiro. O nosso objetivo aqui é trazer os produtos e serviços que a gente disponibiliza a nível nacional e a gente faz muito bem em Santa Catarina. Hoje nós já atendemos em Santa Catarina com 90% dos municípios catarinenses. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está entrando com praticamente 55 agências e 45 municípios atendidos até o momento. A gente pretende avançar esse trabalho e para isso a gente está aqui na Expo Inter para divulgar um pouco mais o nosso trabalho e o Cicobi a nível do Rio Grande do Sul também. Quais são os benefícios que o produtor tem quando ele faz parte do Cicobi? São todos os produtos e serviços que qualquer instituição financeira oferece, mas é muito melhor que um banco. A cooperativa de crédito, além de praticar as menores taxas do mercado, com menores tarifas, no final do exercício o associado, que é o proprietário da cooperativa, ele também recebe as sobras que durante o exercício ele gerou com a movimentação financeira dele. E isso aí ele é distribuído entre os associados. O ano passado foram praticamente 3,12 bilhões de reais distribuídos aos nossos associados. Quem é o Cicobi? O Cicobi é a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Ela atua hoje praticamente em 27 estados e no Distrito Federal. Estamos presentes praticamente em todos os estados brasileiros. É uma cooperativa de crédito que vem trazendo cada vez mais as opções de uma melhoria na qualidade de vida onde está inserida uma cooperativa de crédito. Então a comunidade só tem a ganhar com a presença de uma instituição financeira cooperativa na sua região. Qual a mensagem final que o senhor deixa para os internautas da página rural? Bom, venha conhecer, visite as nossas agências, conheça o Cicobi. Nós estamos vindo para o Rio Grande do Sul com esse propósito, de trazer aqui mais uma opção para o sistema financeiro do Rio Grande do Sul, trazer desenvolvimento para a comunidade e dar as condições operacionais. Nós temos vários produtos e serviços competitivos e de excelente qualidade. Nós temos o melhor aplicativo de mobile celular para o nosso associado. Hoje o associado pode fazer na sua propriedade qualquer forma de pagamento, ou pagamento de título, transferência, aplicação, fazer uma previdência privada através do seu celular. Até mesmo ele pode, se ele receber a venda de um produto com um cheque, ele pode tirar foto do cheque, frente e verso, acessar o aplicativo do Cicobi e fazer o depósito no mesmo ato, sem ter que se deslocar à cidade para fazer o depósito ou uma agência mais próxima. Tchau, tchau.